Desde a última participação de Oscar Schmidt pela Seleção Brasileira de Basquetebol, a equipe masculina não havia mais conseguido a vaga para as Olimpíadas. No ano passado, com o vice-campeonato conquistado na Copa América, a Seleção Masculina garantiu a sua participação em Londres. O basquetebol brasileiro sempre alternou bons e maus momentos. Hoje, com o retorno da Seleção Brasileira Masculina de Basquetebol às Olimpíadas, temos mais um momento positivo. Mas o que falta para consolidar o basquetebol no Brasil? O Corinthians Atlético Futebol é ex-campeão gaúcho. Em 2012, completou 80 anos e conta com diversas categorias de base, apostando no futuro do esporte. Nós também trabalhamos a parte da formação integral do cidadão, ou seja, nós precisamos que eles sejam cidadãos comprometidos com a sociedade. E isso traz resultado também em quadro. Então nós, além da parte competitiva, da parte do aprendizado do esporte do basquete, propriamente dito, a gente trabalha muito a parte da formação do atleta. Diferentemente da Seleção Masculina, as meninas do basquete participaram das últimas edições das Olimpíadas. Em Londres, a Seleção Feminina vai representar o país mais uma vez. Em Santa Maria, o número de atletas da modalidade vem crescendo nos últimos anos. Nós, no basquete, precisávamos de políticas públicas e mais incentivo das partes das federações e confederação brasileira de basquete. Com essa reorganização do basquete brasileiro, através da NBB, Liga Nacional de Basquete, não só masculina quanto feminina, na reformulação das seleções brasileiras de base, da Sub-15, da Sub-17, nos campeonatos brasileiros de base também e nos próprios campeonatos estaduais de basquete, de clubes, fez com que essa reformulação melhorasse o nosso basquete. Ou seja, nós passamos por uma entre-safra, não só de jogadores, mas administrativamente também. Uma das principais preocupações do técnico é passar aos atletas os fundamentos do esporte. Ele vai fazer o movimento da bandeja. Ele vai picando a bola em movimento e vai fazer dois passos para fazer o arremesso. Ele vai fazer o movimento do jump. Ele vem driblando a bola, para na posição básica e executa o movimento de salto no arremesso. Nós estamos trabalhando a postura de marcação. No basquete, se encostarmos no atleta adversário, é falta. Então, a postura de marcação é trabalhada com a posição básica, onde o atleta que está em postura está fazendo movimento de marcação. Agora vai acontecer uma falta no ato do arremesso. Isso ocasiona dois lances livres para o atleta de posse da bola. Ele acontece o primeiro lance e logo após acontece o segundo lance. Se, porventura, houver o erro do arremesso, o jogo continua. Se ele acertar a bola na cesta, o time adversário sai com a posse de bola do fundo da quadra.